Em carta dirigida aos pilotos de caça da Força Aérea Brasileira, o comandante da aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos Batista, escreveu que estava seguindo para Suécia, onde receberá quatro primeiros caça Gripen do programa FX-2. As quatro aeronaves devem ser oficialmente entregues ainda este mês, mas somente duas embarcarão em um navio e seguirão imediatamente para o Brasil. As duas outras aeronaves serão embarcadas em uma data posterior. Em carta, o comandante da aeronáutica afirma que é um privilégio e a emoção de um momento único de estar voando em direção à Suécia para receber em nome da nossa FAB os quatro primeiros F-39 Gripen do projeto FX-2. O Brasil adquiriu 36 caças F-39 Gripen em 2015 e o Brasil já demonstrou interesse em um possível segundo lote.